Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. Esta manhã vamos debater o conflito entre o Ministério Público e a Procuradora-Geral da República, depois de conhecidas as novas orientações sobre o poder hierárquico na instituição. Concorda com o alerta do sindicato de que a nova diretiva pode pôr em risco a autonomia dos magistrados do Ministério Público? Estas novas regras definidas por Luciano e Gago podem ou não abrir portas a vários tipos de ingerência, nomeadamente a ingerências e porções políticas, como olha também para o timing para esta decisão da PGR quando a Justiça tem em cargo processos tão importantes como Tancos, Luanda Lix ou mesmo o de Rui Pinto. Para participar, inscreva-se para os habituais números de telefone do Opinião Pública, o 21416147 ou o 214161148. A Procuradoria-Geral da República já veio desvalorizar esta polémica em torno da hierarquia do Ministério Público. Marcelo Douto Sousa pronuncia-se para dizer que cabe aos tribunais a resolução do conflito que começou com a vontade demonstrada pelos procuradores de inquirir na fase de investigação do processo Tancos, o Presidente da República e também o Primeiro-Ministro. De um lado, o Sindicato do Ministério Público ameaça com o divórcio entre magistrados e a Procuradora-Geral da República. Do outro, Lucília Gago desvaloriza o tema. A Procuradora garante que a diretiva sobre as relações hierárquicas, afinal, não muda nada. As investigações prosseguem, a intervenção do Ministério Público mantém-se como sempre aconteceu no passado e, portanto, não creio que haja qualquer preocupação a esse nível, nem vejo que haja, tampouco, qualquer colocação em crise da figura do Procurador-Geral. Lucília Gago acredita que o conflito se vai resolver, mas o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público já avisou que vai empugnar a diretiva que permite que as ordens dos superiores hierárquicos fiquem fora dos processos. Em comunicado, a Procuradora-Geral já tinha dito que os magistrados podem sempre recusar ordens ilegais e até deixar escrito nos inquéritos eventuais intromissões das FIAS. Assistir à polémica está o Presidente e também Professor de Leis. Vamos lá ver como estamos numa universidade, se eu consigo tentar explicar o que se passa. Havendo leituras diferentes sobre a organização interna do Ministério Público, uma que faz uma leitura da lei e outra que faz outra leitura da lei, e havendo o recurso a tribunal para ele se pronunciar sobre qual é a leitura mais conforme a lei e porque os tribunais são independentes, o Presidente da República não se deve pronunciar sobre qual das leituras da lei é aquela que é mais conforme a lei. Marcelo fica de fora num caso que também o envolve. O Sindicato dos Magestrados do Ministério Público diz que a diretiva da Procuradora-Geral é um fato à medida para o processo de tancos. Os procuradores queriam ouvir o Presidente e o Primeiro-Ministro, mas foram proibidos por ordens superiores. Tudo o que me perguntarem, já perguntaram no passado, adentro e lá fora, o que me perguntarem agora ou perguntarem no futuro, eu respondo. E como já me fizeram até mais de 100 perguntas, se forem precisas, se for preciso responder a 200. Uma crise em torno de uma diretiva que, aos olhos dos magistrados, é um atentado à democracia. Por isso mesmo, ameaçam com novas formas de luta. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz que esta diretiva representa o maior ataque à autonomia dos magistrados alguma vez efetuado no regime democrático. Para o secretário-geral do Sindicato, é preciso que as hierarquias tenham limites de poder. O que nós defendemos que era a construção, e que a maioria dos magistrados do Ministério Público tem defendido que era a construção hierárquica do Ministério Público, era uma construção estanque, porque tinha níveis estanques, para evitar que existisse esse tipo de contaminação no processo que começasse pela Procuradora-Geral da República, caso não tivesse a capacidade de resistir a esse tipo de pressões, e se infiltrasse hierarquicamente até chegar ao titular do processo. E isso é que é posto em causa com esta diretiva. Luís Marcos Mendes considera que a Procuradora-Geral da República esteve mal na polémica com os magistrados do Ministério Público. O comentador da SIC diz que há o risco do regresso do fantasma da ingerência política nas investigações. Um decisor, alguém que é chefe dentro da Procuradoria, pode, em determinados casos e situações, dar ordens, instruções, orientações a um Procurador que está a fazer uma investigação. Isso é da Constituição e é da lei. Muito bem. Agora, isto não ficar escrito no processo, eu acho que isto é mau a todos os títulos. Primeiro, no meu ponto de vista, é ilegal face ao Código de Processo Penal. Segundo lugar, isto não é transparente. Isto não ajuda ao escrutínio. Isto não contribui para o controle judicial e democrático das decisões. E isto, no limite, desresponsabiliza as pessoas que dão orientações e, finalmente, insisto no que disse há bocadinho, suscita, justo ou injustamente, o fantasma das ingerências políticas. E gera desconfiança. A senhora da Alisana Gomes considera fundamental trevar-se esta polémica entre magistrados e a Procuradoria-Geral da República. O atual estatuto já permite que os magistrados se acusem a cumprir ordens ilegais ou que violem a sua consciência jurídica. Foi isto o que, aliás, a Procuradora-Geral da República veio dizer num comunicado ontem, suponho, que eles já podem desobedecer ou não obedecer esse tipo de ordens. Mas, para isso, é preciso que eles tenham coragem. Coragem, designadamente, sabendo que as suas carreiras podem estar em causa. Esta guerra não serve a ninguém. E há uma questão que me parece absolutamente incompatível com o propósito de, por um lado, garantir essa hierarquização, portanto, responder a ordens superiores, mas, por outro lado, os superiores não assumirem as ordens. Porque o facto de se permitir que os superiores não tenham que pôr por escrito os comandos que dão e não possam, portanto, ser sindicados nesses comandos é absolutamente insuportável, do meu ponto de vista. E os magistrados têm toda a razão. E, portanto, do meu ponto de vista, este é um conflito que não interessa a ninguém. Do meu ponto de vista, era fundamental que isto fosse estancado o mais rapidamente possível e que, se se, de facto, entende que há hierarquia a respeitar, então essa hierarquia também tem que dar a cara e identificar-se, assinar as ordens que dá e, naturalmente, esperar, ou que os magistrados possam exercer esse direito que lhe assiste, de recusar aquilo que ofende à sua consciência jurídica ou o que seja ilegal, e, naturalmente, ver-se indicado a essas decisões. E agora, neste Opinio Público, vamos ouvir outras oposições, nomeadamente dos nossos convidados. São eles o Procurador Paulo Lona, da Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que está nos estúdios da SIC de Coimbra, e também Miguel Matias, advogado na área do Direito Penal, que está aqui nos nossos estúdios em Passo Tags. Muito bom dia a ambos, bem-vindos. Paulo Lona, eu começo por si. Quer sustentar-nos, porque diz o Sindicato que este é o maior ataque ao Ministério Público, e, ponto mesmo em causa, à sua autonomia? Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os convidados que estão, o convidado doutor Miguel Matias e a jornalista Marta Atalaia, e agradecer o convite que foi endereçado ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público para participar neste programa e ter a oportunidade de esclarecer a sua posição nesta matéria. Respondendo à sua questão, porquê é que o Sindicato entende que este é o maior atentado à autonomia dos Magistrados do Ministério Público? Entende-se tal porque foi aprovada uma diretiva, pela Sra. Procuradora-Geral da República, que era a Diretiva 1-2020, que vem regular a matéria das relações hierárquicas no âmbito do processo penal. Ora, esta matéria já era regulada anteriormente, pela uma diretiva, Diretiva 5-2014, da anterior Procuradora-Geral da República, a Dra. Joana Marques Vidal, que, de forma clara, estabelecia como se processavam essas relações hierárquicas no âmbito do processo penal. Em janeiro deste ano, entrou em vigor também o novo Estatuto do Ministério Público, que, através do seu artigo 4, estabelece claramente que, de forma, se regula o processo penal, por remissão para a lei processual penal. Portanto, os poderes hierárquicos, os poderes dos superiores hierárquicos, em relação a um titular do inquérito, no âmbito de uma investigação criminal, são aqueles que estão previstos na lei processual penal. Esta diretiva vem alargar claramente o conteúdo destes poderes hierárquicos e vem permitir que sejam dadas a um titular do inquérito, que é responsável pela investigação criminal em Portugal, vem permitir que sejam dadas ordens concretas, e ordens não só concretas, como ordens ocultas, ordens que não ficam expressas no processo, ordens que não podem ser consultadas pelos restantes intervenientes processuais, porque ficam num expediente à parte. Portanto, vem subtrair até os outros intervenientes processuais. Sim. Paulo, mas em termos concretos, para a opinião pública perceber realmente o que está aqui em causa, na prática, que tipo de intervenção podem ter os superiores hierárquicos? Por exemplo, decidir a não abertura de um inquérito, ou recolher, ou acrescentar elementos de prova, por exemplo? Sim, vamos então para um caso concreto, que será mais fácil explicar a partir de um caso concreto. Vamos supor que eu, como procurador, tenha um determinado inquérito. Inicialmente eu recebo uma notícia de um crime, e perante essa notícia de crime eu tenho que avaliar se aqueles factos constituem um crime, e se vou abrir o inquérito para os investigar. Logo, essa primeira decisão pode ser modificada, de acordo com esta diretiva, por um superior hierárquico, e esse superior hierárquico pode ser uma hierarquia intermédia, como pode ser a própria Procuradora-Geral da República, que pode entender que aqueles factos, ao contrário da opinião que eu ou outro colega tenha, não constituem um crime e, como tal, não devem ser investigados. Pode também condicionar, conformar todo o inquérito. Que diligências podem ou não podem ser feitas? Quem deve ser inquirido? Quem deve ser constituído comarguido? Que diligências processuais é que devem ser feitas? Perícias, interseções telefónicas a serem pedidas ao juiz de instrução criminal, se devem ou devem ser pedidas e em relação a quem. Portanto, eu diria que esta diretiva, dentro dos poderes hierárquicos, o céu é o limite. Permite tudo. Permite uma intervenção a todos os níveis do processo penal, e nomeadamente na sua fase final concluída a investigação, o destino de dar a esse inquérito. Se aqueles factos vão dar lugar a uma acusação ou um arquivamento em relação a... Bom, nesta altura perdemos o contacto com a Paulo Nona, que está nos estúdios da SIC de Coimbra. Vamos ver se será possível restabelecer esse mesmo contacto, mas temos já a matéria aqui, Miguel Matias, para pedir a sua opinião. Então, acha que faz, de facto, sentido que os superiores hierárquicos possam dar instruções aos procuradores que têm os processos na forma como devem conduzi-los? Muito mais bom dia, Marta. Bom dia, doutor Paulo Nona, que não me deve estar a ouvir, mas certamente recuperará este cumprimento. Repara uma coisa. Como faz muita confusão nestas diretivas e nestas instruções dadas, de um ponto de vista genérico, é que elas surgem sempre. Isto é um defeito característico, quer muitas vezes do legislador penal, ultimamente, ultimamente, dá uns anos para cá, quer nesta tomada de posição, que não surgem de uma forma pensada, de uma forma estruturada, de uma forma sem que exista algo. Vamos começar pelo timing e que esta nova diretiva acontece. Elas surgem na sequência, e isto é público, porque foi dado à estampa na revista Sábado, o mal-estar gerado num processo que estava na altura em investigação, que era o processo Tancos, em que os procuradores titulares do inquérito, atenção, titulares do inquérito, pretendiam formular um conjunto de perguntas a duas personalidades. Personalidades está a referir só ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República. Pois, as duas personalidades. E, portanto, o que aconteceu, dando por bom o que diz a revista Sábado, é que houve este impedimento por parte do diretor do CIEAP. Ora bem, e o que aconteceu foi que deu origem, portanto, porque nós vamos andando ao sabor das ondas, não é propriamente com a estrutura de pensamento, com o GPS. Portanto, acontece e vamos reagindo. E o que aconteceu foi que agora surgiu esta diretiva, muito pouco tempo depois de ter sido alterado o estatuto dos magistrados do Ministério Público, onde não se cuidou de pensar no que se pretendia politicamente ou estrategicamente, dito assim, alterando uma diretiva anterior, da anterior Procuradora-Geral da República, pediu-se, deu-se esta forma curiosa, que é a forma de pedir ao Conselho Consultivo do Ministério Público para emitir um parecer. Ele emita o parecer e a Sra. Procuradora-Geral transforma-o em diretiva. Portanto, tudo isto está mal feito. É feito com vistas muito curtas. E, portanto, agora, claro, é verdade que o mais grave disto tudo não são propriamente as instruções que venham a ser dadas no inquérito ou no processo. Então, mas não é o facto de poder haver essa intermissão? E como é que olha, por exemplo, o Paulo Luna, que questionava também o facto dessas instruções não ficarem escritas? Essa é a parte... Não ficarem escritas, seria ocultas? Exatamente. Essa é a parte menos pacífica, dito assim. Menos de uma forma também minha pacífica, dito assim. Que é, existindo no processo penal, ou devendo existir por força da lei e da Constituição, devendo existir um princípio que também é um princípio de direito europeu, um princípio de igualdade de armas, portanto, no processo penal, portanto, não é claro para quem está a ser acusado, imagina um arguido, que é acusado quando os titulares do inquérito entendiam que não deveria ser, devia ser equivado. Quando uma vítima vê, ao invés, num processo penal, ser arquivado, portanto, quando os titulares, por uma ordem de um superior hierárquico do titular do inquérito, portanto, quando é arquivado, e ela entende que deveria, entende, porque está de tal forma patente, segundo essa vítima, que deveria ser acusado. E estas tomadas de posição não são conhecidas no processo. Ou seja, tornam os processos pouco transparentes. Tornam os processos ocultos, tornam os processos opacos, e claro, claro, geram, como diria o Dr. Marcos Mendes, na peça que passou, voltam a fazer surgir o fantasma da intromissão do poder político nos processos penais. Porque o poder, porque, repara uma coisa, a intromissão não acontece, nem tem relevo para a opinião pública, a intromissão no processo do pilha-galinhas, isto, dito assim, acontece-nos processos que têm algum, que tocam, que fazem tangentes ao comportamento do poder político. Portanto, e nós tivemos experiências anteriores, este caso que aconteceu, que deu origem à diretiva 1, tivemos Freeport, tivemos alguns casos. E este fantasma é perigoso. É o fantasma da justiça andar com algum pouco da política. Repare, isto é voltar, e não quero, de forma nenhuma, atirar achas para a fogueira, porque acho que isto é uma coisa que deve ser resolvida no seio da estrutura do Ministério Público. Portanto, e ao contrário do que disse o Sr. Presidente da República, eu acho que ele tem alguma possibilidade de ter intervenção, porque é ele quem nomeia a Procuradora-Geral da República. A Racha-Colução não deve ser resolvida nos tribunais, como dizia a Presidente. Acho que não, não é resolvido nos tribunais, porque isto não é uma questão casuística, é uma questão de diretiva programática para a conduta do Ministério Público. E depois vir dizer que os magistrados titulares do inquérito, ou do processo penal, têm a possibilidade de se opor a esta diretiva. Claro que têm, mas repare uma coisa, o inferior hierárquico... O que é que lhes acontece, não é? Quando um subordinado não acata as impressões de um superior hierárquico, há aqui riscos, nomeadamente, sei lá, processos disciplinares, não sei. Processos disciplinares e não só, repare uma coisa, a movimentação, portanto, dos magistrados do Ministério Público depende da hierarquia. A colocação em determinados sítios, ou mais ou menos movimentados, ou mais prateleiras. Portanto, nós sabemos muito bem como é que estas coisas se fazem. Portanto, agora, aquilo que diz também é uma verdade, uma outra coisa. É que os titulares, este exemplo, os titulares do inquérito, no tal processo de tangos, isto é tudo público, atenção, estão a ser objeto, neste momento, de uma, não um processo disciplinar, mas numa sindicância prévia para verificar se há um comportamento delituoso por parte dos mesmos por violação de segredo de justiça. Portanto, há aqui o cinismo de quem manda, de quem se fecha em copas, que não diz nada, que não permite, e depois a exposição fragilizante destas pessoas, que são magistrados e que, não se esqueça de um pormenor, é que são titulares do inquérito. Atenção, são titulares. Portanto, o Ministério Público pode começar a andar a medo nestes processos, então, nos mediátricos, onde pode haver as tais tangentes ao poder político. Portanto, e isso é perigoso. É muito perigoso e é ressuscitar os tais fantasmas. E o Paulo Lona já conseguiu agora... Então, para mim, temos de renovar os cumprimentos do Paulo Lona. Muito bem, ficam os cumprimentos enviados para Coimbra, Paulo Lona. Também questiona aqui o Miguel Matias, falar precisamente do timing. Há aqui risco de olharmos para esta nova diretiva por parte da PGR, como acontecendo num timing em que a Justiça tem em mãos casos tão importantes, como, por exemplo, o processo de Tancos, ou o Luanda Lix, ou o Rui Pinto. Há o risco de haver aqui, de facto, uma interpretação política em relação ao timing, em que esta diretiva é conhecida? Eu não queria fazer a interpretação política da diretiva. Agora, ela comporta riscos graves. O doutor Miguel Matias falou agora da questão da transparência. Essa questão é essencial. A questão da transparência, porque quem... O cidadão em geral e os intervenientes processuais têm o direito de saber quem é que está por trás de uma determinada decisão proferida no inquérito. A transparência num Estado de Direito Democrático impõe isso. Portanto, têm o direito de saber se é quem assina que realmente é responsável, ou se por trás disso há um superior hierárquico que condicionou essa investigação, que a conduziu de uma determinada maneira e não tem acesso a essa informação, não tem acesso a informação do nome de quem é superior hierárquico, com que fundamento e que decisões é que deu, porque isso está oculto em relação aos intervenientes processuais. E, claro, a transparência fica claramente posta em causa quando isso assim acontece. Mas, senhores, vamos ouvir algumas opiniões. Já temos telespectadores prontos para entrar no debate, nomeadamente alguém que nos está a ligar do Funchal, é o funcionário público, Daniel Teixeira. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Olá, bom dia para si. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Portanto, isto... Esta medida para o Sr. Procurador de Estado da República não faz sentido. Portanto, isto, na minha opinião... Portanto, para escolher Procurador de Estado da República não devia ser uma escolha dos políticos, não devia ser por indicação política, devia ser escrito pelos servidores da justiça, neste caso, os magistrados, os procuradores, e não nunca pelos políticos. Portanto, isto é um mau exemplo, um mau exemplo dos servidores da justiça, neste caso, a Sra. Procuradora. lança, lança, lança enormes suspeitas, e há razão de ser. Portanto, é um atestado de incompetência aos magistrados do Ministério Público, e, portanto, eles próprios, os servidores da justiça, a Sra. Procuradora, alguns juízes, alguns magistrados, procuradores também, eles descrebilizam-se mutuamente. Eles estão a passar... Portanto, eles estão a lançar suspeitas para a opinião pública, eles próprios que põem a justiça na lama, e, portanto, isto é para favorecer, pode favorecer o poder político, como nós temos vários exemplos. E isto é o seguinte, alguém tem medo, isto agora para terminar, há muitos juízes, há muita corrupção na justiça, não tem a ver com as leis. Há cada vez mais corrupção na justiça, juízes corruptos, procuradores, magistrados, claro que não são todos, não deve haver haver nenhum corrupto. E isto, eles têm, é para terminar, isto não tem nada de corrupção, mas eles têm muito medo, há muitos têm medo do repento, o repento sabe muitas coisas, eles sabem quem são os corruptos, os juízes corruptos, que são muitos procuradores e magistrados, por isso têm medo do repento. E foi de resto já um tema que esteve em debate no Opinião Pública na semana passada, muito obrigada pela sua participação e pelas dicas que nos deixou. Vamos até a Lisboa ouvir a opinião do Francisco Gonçalves, é reformado. Bom dia. Bom, caiu a chamada, vamos ver se mais à frente conseguiremos conversar com o Francisco Gonçalves. Vou tentar o Joaquim Monteiro, que nos está a ligar de Rio Tinto e é reformado também. Está em linha? Bom dia. Bom dia aos presentes do estúdio e à audiência. Eu admiro estar a perder tempo a falar em justiça num país em que isso não existe, porque neste país não há justiça nenhuma. Porque se você beber, se recente-nos ao Estado, você vai pagar juros e curtas, isso tudo. E o Estado não paga a quem deve, o Estado não cumpre as suas obrigações. E mais uma vez se vê que quem está nos tribunais e quem está na PGE, não queres saber do povo. Só querem saber deles mesmo e de encapitar tudo o que eles fazem. É triste, mas é o país que nós temos. Muito bem. Registámos a sua opinião. Obrigada, Joaquim Monteiro, pelo seu telefonema. Vamos agora ao encontro do Mário Chaves. Liga-nos de Lisboa e é arquiteto. Muito bom dia. A sua opinião. Ora, o sentido da minha intervenção é um bocadinho estranho para mim porque estes temas começam a ser redundantes e começam a ser demasiado recorrentes. E esta questão desta legislação que, sendo eu arquiteto e trabalhando numa das profissões que são mais das mais abrangentes da sociedade, não vou discutir a parte da forma em que esta circunstância foi lançada. mas talvez da parte da substância porque não pondo em causa que ambas as partes poderão ter razão nas suas posições e identidades, não deixa de ser estranho a forma como elas são feitas, lançadas e enunciadas. Porque, de facto, isto faz com que o sentimento geral e inequívoque de uma população que se não reflete na justiça, tal como nos outros poderes, nos três poderes da sociedade, provoca um distanciamento muito grande. E não existe a capacidade de poder explicar, de poder indicar que estes processos que são lançados não têm uma segunda carga, não têm, de facto, esse peso da sociedade estar refém das pessoas que fizeram o 25 de Abril, tal como já se falou em França, da França estar refém das pessoas que fizeram o Maio de 1978, isto é, toda uma imensa classe que protege os seus sistemas de forma a que seja impenetrável e que se perpetua de um modo geral, torna-se muito difícil aceitar que estas circunstâncias aconteçam e que elas sejam promovidas deste modo. Tal como não se consegue entender, a posição sempre a passar nos pinos da chuva do Presidente da República, porque há de ser a entidade, vá lá, porque é o Supremo Ministério da Nação que sabe saber interpretar aquilo que foi agora enunciado, porque se isto não fosse grave, vocês não estariam a ter esta opinião pública, nem estaria a falar, nem o Marcos Mendes perderia tempo com esta circunstância. Portanto, o que de facto é muito estranho é o modo, o modo como isto é lançado e articulado. Não se consegue entender e também não querem que nós entendamos. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário Chaves, pelo seu telefonema. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. ouvimos agora a opinião do João Rodrigues que nos liga de centro e é reformado. Bom dia. Bom dia. A minha opinião em relação ao que eu ouço é que realmente os sindicatos de juízes e magistrados querem de novo voltar a fazer que o Pinto Montenso que achava que era a rainha de Inglaterra. Possivelmente agora querem fazer esta já é melhor e já pode ser rainha. Mas realmente estes sindicatos são um problema. Quer dizer, não têm patrão porque o patrão está impedido de dizer que estão a errar porque é o Estado e o Estado é os políticos e os políticos têm medo. Mas o facto é que está muitíssimo mal esta... E estas situações normalmente vêm. Há governos de esquerda e aparecem os sindicatos dos magistrados e dos juízes. Há governos de direita não querem saber. Atenção, eu condeno tudo inclusive Sócrates e eu condeno isso tudo. O problema é que não o deviam ter metido no megaprocesso. Isso é uma forma de estar o Lume Brando e eles olharem para o Lume Brando e têm sempre trabalho. Trabalho para um lado mas não fazem... Aquilo devia ser... Apá, foi apanhado. Apanhava-se x de coisa estava preso e nós estávamos a ver o homem preso e estávamos a dizer sim senhora, muito bem. Mas eles não quiseram fazer isso. Puseram em Lume Brando e põem os megaprocessos nunca mais nem BES nem coisa nenhuma vai ser julgada e é realmente a justiça. E agora não querem que ninguém os controle. Têm que ser controlados. Eu gostava muito que uma procuradora pudesse dizer assim o que é isto? Estás a fazer aqui um castelo? Faz só uma divisão e prende-o. Agora, a região de trabalho até se reformarem não pode ser. Eu sou contra isso. Muito bem. Obrigado. Bom dia. registramos a sua opinião. Obrigada, João Rodrigues, pelo seu telefonema. Vamos até Setúbal conversar com o António Vieira. É reformado também. Bom dia. Bom dia, senhora jornalista. Muito bom dia aos seus convidados. Eu vou ser muito rápido porque para mim nem vale a pena falar em justiça neste país porque, no meu entender, não há justiça a não ser para os povos. Para os ricos é aquilo que nós vemos, não é? No dia a dia, estão cá fora e há alguns pequeninos, os povos. Esse sim, automaticamente, em poucos meses é feito a justiça. Muito bom dia. Obrigado. Obrigada pela sua intervenção, pelo poder de concisão na sua análise. Bom, Miguel Matias, a verdade é que já fizemos vários programas sobre isso e sempre que falamos de justiça é esta a ideia do cidadão de que existe uma justiça com dois pesos e duas medidas. a verdade é que também pegando na intervenção do Mário Chaves esta forma como estranha, dizia ele, como estas diretivas são tomadas, leva um maior, ainda maior, distanciamento do cidadão em relação à justiça. Claro que sim, claro que sim. E as questões da justiça e é engraçado, é engraçado, não tem piada nenhuma, mas é curioso que das seis pessoas ou cinco pessoas que tiveram intervenção aqui, duas delas disseram claramente isto, não há justiça. outras disseram que não há justiça, há uma justiça para ricos e outra para pobres. Portanto, e esta questão em que se fala de uma questão de um atentado ao Estado de Direito ou lá dito assim com este tipo de comportamentos ou este tipo de diretivas. Também temos que ter aqui alguma calma porque não é propriamente um atentado ao Estado de Direito. É uma diretiva que não é transparente, é uma diretiva que vem a destempo, é uma diretiva que não é pensada, é uma diretiva que não é estruturada e é uma diretiva que causa naturalmente este tipo de celeuma. E alguém beneficia, Miguel, ouvíamos a Ana Gomes dizer ontem aqui nestes estúdios que ninguém ganha com esta guerra. Repara uma coisa. Quem é que sai bem no meio disto tudo? Alguém lucra com este conflito? No meio disto tudo, eu creio que há aqui uma manifestação de força da estrutura da Procuradoria de General da República que é naturalmente a entidade titular da ação penal no sentido de dizer, atenção, que a condução dos processos os senhores são titulares mas o treinador sou eu, os senhores jogam mas eu ponho e tiro quando quero. Não é bem assim como é óbvio, mas as indicações dentro de um determinado processo. Portanto, nós percebemos e está na lei, na Constituição, que existe, que a estrutura do Ministério Público, a estrutura é hierarquizada, mas há aqui uma hierarquia que sempre foi pacífica, externa, mas esta interna de entrada nos processos, que nós, eu até sou capaz de perceber em algumas circunstâncias, embora já exista na lei processual um mecanismo de reação, portanto, face àquilo que é a conduta do titular do inquérito, portanto, uma reação hierárquica que nós podemos fazer, a intervenção hierárquica, portanto, pode ser, é um meio processual disponível para reagir face aos comportamentos dos titulares de inquérito com os quais se discorda, mas com transparência, portanto, ao abrigo deste tal princípio de, para já, de um princípio de legalidade, porque eu entendo que esta forma secreta de conduzir as coisas é uma forma que roça a ilegalidade, portanto, e a transparência na condução dos processos viola claramente este princípio de igualdade de armas, nós não podemos, as pessoas não podem ser acusadas, repara uma coisa, não podem ser acusadas, por exemplo, num terminado processo e vir a saber que há uma estrutura hierárquica que diz, acusa, e o Ministério Público depois tem que acusar, mas que o titular do inquérito, que foi quem esteve, portanto, com os órgãos de polícia criminal a conduzir a investigação e quem sabe, quem sabe de todos os meandros, não nos podemos basear só e apenas no relatório final por exemplo da polícia judiciária prévio a um despacho. O superior hierárquico olha para aquele despacho da polícia judiciária e diz, não, não, isto está mal feito, ó Sr. Procurador, desculpe lá, mas não vai nada acusar, vai arquivar. E o Procurador, coitadito, desculpe a expressão, o que tem que fazer é, sim, sim, vou cumprir a ordem, ou então vai ter a coragem de se opor porque leza a consciência jurídica do mesmo, portanto, fazer o que o superior hierárquico quer e naturalmente que fica submetido ao poder desse diretor, dessa hierarquia, há de futuro. Portanto, é preciso ter muito cuidado e aqui não podemos também extrapolar e dizer por isto que não há justiça. Não há justiça, é um sentimento da população, como também não há saúde, como também não há educação. Se calhar, porque a justiça é lenta e é cara, não é? A justiça é cara, é verdade, as custas judiciais neste país são um drama, portanto, só há dois tipos de pessoas que podem aceder à justiça, que são as pessoas com grande capacidade financeira, e os indigentes. A classe média não tem possibilidade nenhuma de aceder à justiça, é lenta, é verdade, portanto, o Ministério Público dizia estar preocupado era com isso, é com o tempo que demoram as investigações, por exemplo, dos megaprocessos aqui em Portugal. O Ministério Público dizia estar preocupado era com saber porque é que as investigações são feitas, muitas vezes, sem respeito, sem respeito, por diretivas internacionais e pela lei. dou-lhe exemplos, dou-lhe um pequeno exemplo aqui bem perto de Lisboa, portanto, existindo todo um conjunto de normativos, portanto, quer no Código de Processo Penal, quer em convenções internacionais, quer em estudos científicos, de que as declarações para a memória futura das vítimas de crimes sexuais devem ser feitas logo, o Ministério Público faz como lhe apetece. Portanto, aí sim deviam estar preocupados, é no caso, nos casos das pessoas anónimas, das pessoas que realmente são aquelas que têm esse sentimento de impunidade. Não é só nestes casos e a sabor das ondas. Paulo, deve nos levar de facto a refletir. Paulo, luna, está nos estúdios da SIC de Coimbra, em relação à possibilidade de facto dos magistrados não acatarem as instruções dos superiores hierárquicos, o que é que lhes pode acontecer se efetivamente não acatarem essas ordens? Portanto, não acatando essas ordens poderão ser sujeitos nomeadamente a procedimento disciplinar. Se forem entendidos que devem a obediência a uma determinada ordem e não acatarem, são sujeitos a procedimento disciplinar. Provavelmente. Agora, eu queria frisar aqui uma ideia em relação à questão dos poderes hierárquicos. Os poderes hierárquicos que estão definidos no Código de Processo Penal prevêm a possibilidade de o superior hierárquico avocar um processo. Se entende que um determinado processo não está a ser bem tramitado, se tem dúvidas sobre essa tramitação, superior hierárquico pode avocar, isto é, retirar esse processo àquele magistrado e passar a tramitá-lo diretamente ou então redistribuir-o a um outro magistrado. E não me parece que isto seja compatível com poderes tão amplos como esta diretiva agora parece estabelecer. Portanto, havendo a possibilidade de dar ordens concretas e conformar na totalidade do inquérito, que sentido é que o faria? O que está previsto no Código de Processo Penal que é essa possibilidade da vocação e até a redistribuição do processo. Parece-me que... Bom, parece que perdemos outra vez, Paulo, Ana, perdemos isto, não está de facto fácil a ligação com os nossos estúdios da SIC de Coimbra. Miguel Matias, pegando também na primeira intervenção desta manhã, um dos nossos telespectadores, o Daniel Teixeira, questionava até, indo ao fundo da matéria, a escolha, a forma como a Procuradoria-Geral da República é decidida pelo poder político. Isto faz sentido? Quando estas coisas surgem, estes temas, naturalmente, que também são colocados. Portanto, o Procurador-Geral da República é indicado pelo Governo ao Sr. Presidente da República que o nomeia. Portanto, isto tem uma tradição, até no anterior regime, vai lá dito assim, no Estado Novo, do Ministério Público que dependia do Ministério da Justiça, portanto, da estrutura executiva. Por uma forma de transparência e de correção, vai dito assim, para que exista o máximo de independência relativamente à escolha, ou pelo menos não haja qualquer tipo de suspeição, como já aconteceu, portanto, não com a anterior Procuradora, mas com o anterior, portanto, eu creio que seria muito mais saudável para a democracia que fossem os representantes do povo, portanto, na Assembleia da República que indicassem ao Sr. Presidente da República esta personalidade. Portanto, creio que assim as coisas seriam muito mais pacíficas, com um regime eletivo de dois terços para que fossem forçadas as pessoas, para que existisse uma maioria que vinculasse quem escolhe e que obrigasse naturalmente a um conjunto de composições de interesses, portanto, para que as coisas fossem mesmo transparentes. Portanto, este tipo de coisas são colocadas e eu não sou pioneiro a dizer isto, já foi dito por outras pessoas na sequência deste tema, portanto, que era muito mais transparente que estas escolhas fossem feitas dessa forma. E esta polémica que existe entre a PGR e os próprios magistrados no Ministério Público não descriminaliza o Ministério Público? Não dá, de facto, uma má imagem de se criar descreensão no interior da instituição. Já chega de as ordens e as diretivas no processo serem ocultas. Agora, este tipo de mal-estar entre a estrutura do Ministério Público, toda ela, eu penso que é uma manifestação saudável de democracia. Porque as pessoas não é pelo facto de terem uma sujeição hierárquica que não devem manifestar a sua opinião se garantias há da Revolução de Abril, uma delas foi exatamente esta a liberdade de expressão e a possibilidade de emitirmos opiniões relativamente a coisas com as quais discordamos ou com as quais concordamos. Não podemos é fazer disto cavalos de batalha para levar avante aquilo que são posições nem sempre afastadas, falar dito assim, dos acontecimentos. A questão é se a prova também não corre o risco de ficar internamente isolada ou pelo menos mais isolada com esta decisão. Não, não corre o risco porque sabe que como as coisas são feitas ao sabor das ondas as reações também são espuma dessas mesmas ondas que daqui a dois a três dias com o coronavírus com os alarmes todos que nós vamos tendo com alguma outra coisa que venha a surgir certamente se vão apaziguando e vão desaparecendo. Nós sabemos perfeitamente que é assim isto são bolas. Mas o sindicato já disse que não vai deixar isto, vai tentar impugnar esta diretriz. O sindicato tem uma obrigação estatutária também ilegal por isso é que existe como sindicato de classe de fazer esse tipo de reivindicações como é óbvio. Portanto, esse é o papel dos sindicatos e os sindicatos são não só reivindicativos mas acabam por equilibrar as balanças da condução das estruturas e neste caso do poder de uma procuradora-geral da república E é o que faz sentido manter esse equilíbrio não é? E era o que faltava que uma manifestação quer da procuradora quer do sindicato fosse causadora de mal-estar na relação entre todos eles. Mesmo que haja diferentes interpretações. Isto é exercício da democracia a democracia é muito frágil é preciso cuidarmos muito dela não podemos dizer ah, o sindicato agora vem reclamar portanto gera mal-estar são isto e aquilo a procuradora faz a diretiva portanto gera mal-estar não não pode ser assim a democracia não pode ser feita assim tem que ser pensada Pensada, exatamente e fundamentada Vamos ouvir Miguel mais opiniões Cecília Moraes é a gestora e está a ligar-nos aqui de Lisboa Muito bom dia Muito bom dia Olha, comigo aconteceu uma situação relativamente ao que a senhora doutora disse agora do processo espelha-galinhas que isso é escandaloso e é verdade eu tinha uma casa completamente paga um dia tive a infelicidade de contratar os serviços de um advogado por muito pouco tempo num processo de divórcio e logo imediatamente a seguir passado pouco tempo numa das na partilha eu fiquei com uma casa totalmente paga e o advogado o primeiro advogado que eu tive no processo moveu-me uma ação por uma dívida muito superior àquilo que ele inicialmente me pediu pelo processo de divórcio e que o que ele tinha a receber ficou tudo pago na altura em dinheiro e o senhor nem passou a refebo e eu fiz queixa disso à ordem dos advogados e então a primeira coisa que este senhor fez quando entrou no tribunal se sentou lá no lugar dele olhou para o juiz e esse juiz é um juiz muito conhecido ao senhor doutor Eurico Reis e este advogado que me fez isto é um senhor chamado Cunha Rodrigues a primeira coisa que o senhor Cunha Rodrigues fez quando olhou para o juiz Eurico Reis foi senhor doutor isto é mais um processo de pilha e galinhas e eu fiquei a olhar para aquilo e perguntei ao advogado que estava comigo porque depois arranjei num outro advogado e já me sou muito correta muito séria e eu perguntei ao senhor doutor desculpe o que é aquilo processo de pilha e galinhas mais tarde acabei por perceber que isto é um código que os senhores usam em termos judiciais para quando é para expropriar de forma completamente ilegítima e ilegal e eu prove tudo aquilo que eu digo porque o processo infelizmente está lá para quem o quiser ver e eu própria fui estudar direito mais tarde já por causa deste processo porque isto andou-se a arrastar anos desde 2006 até 2013 e eu compreendo que tenho a necessidade de expor o seu caso o seu caso o caso pessoal mas também não podemos efetivamente prolongar mais a chamada mas percebemos onde quer chegar obrigada pelo seu telefonema um bom dia vamos agora ouvir a opinião de um advogado que se inscreveu para participar aqui neste opinião pública e que nos liga a partir do Funchal é o Pedro Sousa muito bom dia bom dia eu queria dar o meu contributo para a temática penso que estamos a falar da independência que é um auto do Ministério Público e entre mais eu gostava de dizer quer dizer a situação atual é um mal menor em que há uma composição mista do Conselho Superior de Magistratura entre magistrados e deputados e de qualquer maneira a forma de funcionar uma vez que os representantes do povo não são efetivos representantes do povo porque estão de acordo até podem ouvir o professor doutor Paulo Moraes relativamente às denúncias que ele tem feito relativamente a deputados acho que no modo para a independência do Ministério Público os procuradores da República deviam ser como no sistema americano deviam ser eleitos pelo povo e não pelos representantes do povo e com essa medida talvez pense que os contribuintes pagariam 10 vezes menos aquilo que pagam no imposto e efetivamente haveria um combate à corrupção portanto eu deixava não queremos demorar muito mais deixava a consideração de quem efetivamente deseja de uma forma honesta refletir sobre estas situações porque o custo da justiça é incomportável as taxas de justiça são escandalosas para quê? para depois nós beneficiarmos os rendeiros que vivem à conta do orçamento do Estado que são os tais empreendedores que criam um valor acrescentado à economia mas com base no dinheiro dos nossos impostos portanto eu gostava que isto fosse de facto uma reflexão séria e não para continuarmos numa aparência de democracia que efetivamente não lhe disse aproveitava para cumprimentar todos todos os telespectadores e muito muito obrigado e nós também Pedro Sáza agradecemos a sua intervenção um bom dia ouvimos agora o António Barata é administrativo e está a ligar-nos e a ver-nos a partir de Agualdo Cacém bom dia bom dia bom dia bom dia a todos portanto o que eu queria dizer é que portanto tendo e contesta a perda da autonomia dos juízes não é? estamos a falar dos magistrados do Ministério Público magistrados exatamente pode aqui haver uma captura até de algum poder político do poder que os magistrados têm e eu acho que quer dizer não é aceitável em termos democráticos não é? uma instituição autónoma mas realmente a justiça da forma que funciona e deficiente acho que tem que ter uma captura do poder político porque não funciona a justiça não funciona em nenhuma área portanto é cara é forte com os fracos e os fortes não beneficiam eu acho que tem que chegar aqui a uma altura que alguém tem que começar a intervir na justiça porque a justiça não funciona portanto tem que começar para algum lado não é aceitável em termos democráticos mas tem que fazer qualquer coisa acho que tem que começar para algum lado eu acho que a justiça não funciona nós vamos a um tribunal eu já fui a alguns tribunais é que eles nem as infraestruturas conseguem gerir António obrigada obrigada assim percebemos a sua análise obrigada António Barata pela sua participação e Miguel precisamente uma das intervenções do Pedro Sousa advogado que dizia a Procuradoria Geral da República deveria ter discutido esta diretiva com o Conselho Superior do Ministério Público se há um Conselho Superior portanto eu creio que deveria ter sido discutida e se calhar até votada portanto mas o senhor Procurador Geral resolveu emanar uma diretiva de sua ordem só creio que sim mas seria mais um motivo de transparência porque aí como a composição do Conselho Superior portanto não é uniforme relativamente não são só magistrados portanto há pessoas indicadas por outras entidades nomeadamente pela Assembleia da República aí sim se calhar as perspetivas diferentes sobre a coisa poderiam gerar alguma mais-valia que poderia até clarificar ou pacificar este tipo de intervenção e pelo menos alterar ou corrigir o secretismo das ordens e das imposições mas deixe-me se me permita há aqui uma correção uma correção não uma explicação que uma das intervenientes eu penso que a Cecília Moraes referiu aquela história o que eu disse sobre o conceito de pilha-galinhas atenção isto não é nenhum código entre intervenientes processuais da justiça isto é uma frase popular que quer dizer claramente aquilo que são os processos de menos valor ou de menos importância os processos anónimos e a minha análise crítica foi relativamente a estes em detrimento aliás ao contrário em relação aos conhecidos e aos mediátricos em detrimento destes do cidadão anónimo portanto mas há aqui também duas ou três discussões que me parecem interessantes abordar uma delas tem a ver com o que o meu colega referiu sobre a forma de nomeação ou indicação dos procuradores são modelos diferentes a questão do caráter eletivo ou não são diferentes os modelos o modelo norte-americano assim é não é por isso que a justiça americana funciona melhor pode ser mais rápida mas não é mais certa que a nossa e face ao modelo que temos não partilho dessa opinião esta última pessoa a senhora António Barata disse várias vezes que não havia justiça outra vez é uma opinião recorrente mas tocou numa coisa muito importante e eu desafio a Marta e todos os jornalistas a irem fazer esta notícia que é as condições de trabalho nos tribunais portugueses já temos feito várias reportagens Miguel porque não há infraestruturas as condições dos próprios tribunais as pessoas trabalham muito é mentira dizer que as pessoas trabalham pouco os magistrados os juízes os funcionários judiciais ganham o ordenado mínimo pouco mais de miséria portanto não têm condições nenhumas isso de facto não ajuda a capacidade de resposta não se dá dignidade ao cidadão quando chega a estes edifícios Pedro vamos finalizar estamos praticamente infelizmente na reta final do nosso programa como é que é possível na sua opinião estancar este conflito com a Procurador-Geral da República nós gostaríamos que esta diretiva fosse revista para o efeito uma das decisões da direção do sindicato foi precisamente que vai proceder a recolha da assinatura junto de todos os magistrados do Ministério Público para solicitar a revogação desta diretiva que entendemos que não faz sentido aliás esta matéria já estava disciplinada anteriormente por uma outra diretiva da anterior Procuradora-Geral da República aliás como não faz sentido dizer que nada mudou porque se nada tivesse mudado não haveria obviamente necessidade de emitir uma diretiva nova sobre esta matéria queria também acrescentar que foi falado sobre os mecanismos de controle do Ministério Público e que o Ministério Público por vezes diz isto que está em roda-viva o Ministério Público tem vários mecanismos de controle internos e externos quer através da reclamação hierárquica quer através da possibilidade da vocação de processo quer exteriormente no âmbito penal fazendo intervir o juiz de instrução criminal através da instrução portanto é uma ideia que muitas vezes se transmite que não há mecanismos de controle do Ministério Público quando não é verdadeira e portanto acha que e para concluir como é que olha então para este timing porque é que na sua opinião ou na opinião do sindicato a Procuradora-Geral da República toma esta decisão de apostar nesta nova diretiva como é que interpreta isso? Na perspectiva do Ministério Público esta discussão devia como já foi aliás dito pelo Dr. Miguel Matias ser levada à discussão ao Conselho Superior do Ministério Público aliás também poderia ter sido diferente se efetivamente o Conselho Superior que esta discussão seja feita no Conselho e poderia de facto ter sido diferente se o Conselho Superior do Ministério Público tivesse discutido essa diretiva pois acreditamos uma vez que a discussão o debate surgiu no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público e foi na sequência desse debate que surgiu o pedido para um parceiro do Conselho Consultivo que depois foi transformado em diretiva vinculativa para todos os magistrados do Ministério Público entendemos que fazia todo sentido que esta discussão voltasse outra vez ao seio do Conselho Superior do Ministério Público Muito bem Meus senhores muito obrigada Pedro Luna e Miguel Matias obrigada pela vossa intervenção nesta opinião pública e também a todos os nossos telespectadores que deram ao longo desta hora a sua opinião Fecha-se a opinião pública à hora certa o Augusto Madureira atualiza toda a informação ao meio-dia no Jornal do Meio-Dia Bom dia